Fala, galera! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Flight System. Estou aqui no aeroporto de Miami, Kilomike, India Alpha. Vou mostrar para vocês aqui este aeroporto. Deixa eu diminuir aqui o volume. Beleza! Vou mostrar para vocês aqui. Esse cenário aqui, pessoal, é da Aerosoft, tá? E é um cenário gratuito da cidade de Miami, tá? Então, eu achei aqui na internet, baixei, instalei aqui e eu gostei, sabe? Achei legal o cenário do aeroporto aqui. Não sei se está fiel aí, né? Se tem fidelidade aí com o da vida real, tá? Mas eu achei bacana, achei bem feitinho aqui a modelagem, as casas estão bem organizadas. Tem uma parte legal ali, né? Com os prédios. Vamos... Deixa eu colocar... Vamos... Vamos de drone agora. E com um detalhe que é o seguinte, né? O cenário gratuito. O cenário da Aerosoft e gratuito, tá? Então, assim... Achei bacana aí... Essa parte da gratuidade, né? Aí, ó... Tá vendo? Tem... Os prédios... Tem uma espécie... Acho que é um campo de futebol aqui... O que mais que tem ali pra frente? Tem um... Alguma coisa que deve ser... Não sei se é de aviação... Né? Então... Parte aí de barcos, navios ali, parados lá, ó... Então, tipo assim... Pra quem tá com o simulador aí, sem cenário nenhum nessa cidade aí, né? E quer fazer voo internacional, é legal. Achei legal ter esse cenário. Então... Como é gratuito mesmo, né? Deixa eu ver que a gente tem aqui, ó... Modelagem de um rio aqui, né? Tal... Tem tipo um foto real aqui... O aeroporto tá aqui... Então... Achei bacana instalar e mostrar pra vocês aí, né? A gente tem a parte da praia ali, quer ver? Chegar lá... Chegar aqui pra frente aqui... A gente pode ver ali a parte da praia... Bem bacaninha aqui, sabe? Então, assim... Achei que valia a pena, né? Achei que vale a pena, né? Mostrar aqui essa parte da areia aqui... Então, aqui a gente tem uma orla, né? Bem legal aí, ó... Tá vendo? Deve ser o... Provavelmente aqui é o pessoal mais pobre que mora aqui, entendeu? Nesses prédios, né? Então... É isso aí, ó... Ah, eu vou deixar o link na descrição aí... Quem achar interessante e quiser baixar... Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o... Parte aqui do... Então, aqui tá... Umas fotos aí, né? Deixa eu cortar aqui... Aqui, ó... Miami City... Explain... Né? Download imediato... Zero euros, né? O melhor preço que tem pra gente aí... Aí... Tem alguns detalhes aqui, né? Foto, ó... Miami... Beleza, galera? Então... É, ó... Bacana! Bonito aí, ó... É... Eu achei que valia a pena, né? Já baixei e já instalei no meu simulador... Ah, aquela parte que eu mostrei, aqui, ó... Da praia, né? É... Vou deixar o link aí na descrição, como eu já falei... E pra você baixar, você se inscreve, né? Na... No site da Aerosoft, né? Você vem... É... Aqui... Depois que você escrever, você vem em My Account... Aí você... Faz o procedimento como se fosse comprar, né? Você faz esse procedimento, ó... Add to Shopping Cart... Então, é como se você fosse comprar... E aí, quando você vai fazer o pagamento, né? Aí, ele tá lá gratuito... Você não cobra nada, né? Então... Aí, aqui, tem umas informações, né? Miami City... Tá vendo? Que é free, né? Free... Né? Discover the beauty of the Miami Coast with Miami City XP. Então... Descubra aí, né? A beleza de Miami... Da costa de Miami com Miami... Miami City XP. A highly detailed scenery of Miami City in Florida, United States. Our product gives you the possibility to fly over a very large area of Miami City. Então, um cenário altamente detalhado de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Nosso produto dá a você a possibilidade de voar... É uma grande área, né? De Miami, da cidade de Miami, com foto real no solo. É... Autogen detalhado. Né? Centenas de... Prédios, né? Customizados, né? Fotos reais customizados. Né? FPS amigável. Né? Lá é Luzes, of Miami... Aí aqui já tem outro aeroporto aqui, ó. Kilo Tango Mike Bravo e Kilo Oscar Papá Foxtrot. São dois... Três aeroportos aí, ó. Dentro do cenário. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Nossa dica de hoje. Tá? Vale um likezinho aí, hein? Se puder, se inscreva no canal, beleza? Vou garimpando as dicas aí pra vocês. Beleza, galera? Valeu, um abraço. E até a próxima. É isso aí.